Olha aí pessoal, aqui é a pista, aqui vai pisar só no meio dessa, chama pista pré-destro, vai pisar aqui só nesse meio aqui ó É a entrada né, pegando a portaria Aí aqui vai, as pistas dá acesso aqui a jardim né, tá esse aí em barro Aí aqui agora, conquertado em volta esse conquerto aí polido, mas vai o piso, vai na, na entrada dos apartamentos, todos os apartamentos Essa pista toda aqui já é piso, tá acesso no apartamento, já passei pelo outro, passei direto Aqui vai pro Salão de Festa Aqui é o Salão de Festa Aqui é a churrasqueira Vou fazer um telhado aqui ainda E a churrasqueira A churrasqueira com fogo Essa churrasqueira aqui pessoal, não é daquela comprada já feita não, essa aqui é feita no local, viu Ali é a piscina, a piscina depois vou gravar pra vocês de novo, quando terminar de colocar as pedras Acessa a última torre E é isso aí, quem não for inscrito, se inscreva Se inscreva E Uma boa tarde pra todos Até outro dia, Deus quiser Tchau 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 Tchau